Música 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 Dá para ver meu pé? Ué, PV Oi Tô patrôs chegou aqui Viajar atropelando todo mundo aqui, tá? Essa filha da puta Ele já chegou passando por cima de todo mundo aqui, ó Acertar a orelha dela Peraí que vem, Marcelão Pô, como que tu chega assim Na porra da favela, tu pelando os outros? Eu chego do jeito que eu quiser A favela também é minha É tu, caralho, eu que sou o dono dessa porra Quem disse que a favela é tua? Você é meio dono Meio dono é o cara que tomou essa porra Foi eu, porra Cadê a rádio? Pra tomar logo umas corollas pra tu Passei pro PV aí, PV, dá pra ela Cadê? A rádio Chegou pra... Cadê? Ok, rádio, o que a gente vai fazer? Meia mole, meia dois PV OI O AK acabou de me mandar Mas já tá aqui, agora já era Já foi, né? Três, seis Tem quantos aqui? Tem quantos aqui, quantos amigos? Pô aí Fechou, acho que fechou Fechou, acho que fechou Rádio Ueste, meia dois Botou a nebrina do caralho, mó solzão, como foi? Aí cê vai puxar a rádio e vai botar o... É, tô chadão ainda, papai Caralho, eu tô de cara, mané Vixe, já vai Caralho, eu tô de... Caralho, eu tô de... Oi Ai, obrigada Gostosa demais Nem a gordura não, deixa eu ver aqui, tá durinha Vamos E aí? Ai, na frente dos outros não Que delícia Porra, tu tá com a bunda durinha Pensei que era gordura Nem não Deixa eu dar um cheiro Não é pra perder igual antes, não Senti que ia se ver de um fora pra c... Cara, coelho Onde ela perdura o meu bigode Tu lembrou até do meu pergunei, né, viado? Caralho, mas ontem foi foda E tu fazia... Coelho, era um pombo, viado? Porra, no meu bigode Coelho, viado Corre, mano, sai da moto dos outros Bora lá logo, fedoca Já tá geral pronto Eu já tô... Ela tem que tomar... Ela tem que tomar a... Não, ela faz sem tomar essa porra Não, pô, isso tem que tomar O que? É colete? Isso é... A asa Então, enquanto ela toma o bagulho Fica aí, bora lá Bora lá sequestrando o... Que asa é essa? Mas aí depois eu te passei, pô Uma vacina que tá aí Uma injeção Tem que todo mundo junto sequestrar? É pra que isso? O que que serve? É pra dar mais sangue Ô, PV Então, PV Manda uma rádio Qual é? É 162 Cadê? Tá com o franelinho Não tem não Não tem não Ali Tu com essa franelinho Vai, PV Mas nós vamos deixar ela aqui, Mac Aí nós vamos sequestrar e trazer ela pro morro antes de levar pra lá? Não, bora levar pra lá logo, filho Levar lá pro banco logo De lá nós desenrola E ela vai direto pro banco, tá ligado? Ainda Não, não, eu quero sequestrar com você Oi Envia a rádio aí Vem cá, vamos te mostrar um negócio Vamos desenrolar então Pera aí Tá vendo tudo claro Chegou? Chegou, chegou Vem cá E Aí, joelho Vê se tu vai ver escuro Vou bater na tua Ó E ela vai me empurrar Chega aqui, cara Não, eu não queria tirar isso com você Que servete lá embaixo Pode pegar Você é aleijado? Não é ganadinha Toma Oxi Quem acabou com o meu carro? Você pode ir Você pode deixar o Bambam pra mim Ó Eu comprei um milkshake e um McFlower E aí o McFlower veio com um monte de bombom O McFlower veio com um monte de bombom Tá congelado E tu não pegou pra mim ainda? Eu levei croissant pra você Eu queria dar uma namorada rapidinho Tem coragem? Vamos lá Desce aí Desce aqui Vem Você não disse que eu tô esperando você aqui? Tem que ser aqui embaixo Olha lá Aqui, ó Na porta Ah, era aqui Ah, tá Não, é lá mesmo Cadê? Vem logo Aqui E aí Vai lá Não, 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 não. Filha da puta Sai de graça Filha da puta Confundiu Filha da puta Vem aqui agora Caralho Tua desgraçada Tava botando a mão na minha cu Filha da puta Porra, tu rasgou Desgraçada, nunca mexe mais no meu precioso Tava apertado Filha da puta Filha da puta Para de me bater Tá fudida Eu sei